E agora, gente? O que a gente vai fazer da nossa vida? Eu tô pensando ainda, eu não vou negar, sabe? Ai, peguei uma moto, porra, otária. Ficou de exemplo, sua otária. É aí. Desgraça, arranjei uma moto. Chate, o que a gente faz com essa moto? Eu vou fazer meu clipe. Vou postar no Instagram bem assim, ó. Pega a visão. Moto de um otário que deixou aberta por aí. E vamos! E agora, o que eu vou fazer com essa moto? Que eu não tenho nada pra fazer. Ah, pelo menos a gente não tá a pé, né? Será que eu apago o chat? Era do Gago? Eu não acredito, não. Cara, qual a chance? Não, sério mesmo, vamos lá. Qual a chance? Vocês viram que eu tava andando do Vanilla pro... Do Vanilla pro... Pra Praza e contra a moto. Carlos, obrigada pelos cinco meses, Carlos. Eu vou te matar, me aguarde. Se eu te ver, eu vou te matar. Tá. Tudo bem. Ninguém mandou você não trancar a moto. Você que foi otário. Me desculpa. Ai, eu tô com medo agora de sair com a moto, véi. Ai, mulher. Ai, mulher. Meu Deus. Eu vou rir. Zero. Quatrocentos e quatro. Quatrocentos e seis. Quatrocentos e quatro. Quatrocentos e seis. Bom dia, moço. Tudo bem? Bom dia, ô caralho. Não, calma. Não precisa. Não precisa disso, entendeu? Vamos conversar. Vamos lá. Você deixou sua moto, entendeu? Destrancada. Eu passei e peguei, né? Você foi burro, desculpa. Você deixou destrancada, eu fui e peguei. Não tem o que fazer. A vida é dos espertos, entendeu? A gente tá aqui, nesse mundo, quem é esperto vive mais e quem não é sucumba, entendeu? Você concorda comigo? Diga. Você concorda ou não? Fala, minha filha. Mas você não vai concordar? Concordo, fala. Obrigada, viu? Então, eu tô querendo um dinheirinho, sabe? Em troca dessa moto. Com quanto você tá querendo? 90 mil. Só trabalho com 90. Aham. Aham. Tá bom, te mando os 90 mil. Assim? Fácil? É. Por quê? Tá onde? Ah, não vou falar onde eu tô, né? Uai, então pronto. E aí, eu vou pegar a moto como? Na mágica? Não, mas se me passa, eu te devolvo. Tá bom. Nós podemos combinar o lugar. Ah, não, não. Vamos lá. Eu tô sozinha, tá? Nessa cidade. Eu não tenho ninguém. Não tenho família, não tenho ninguém. Não tem? Não tenho ninguém. Eu tô sozinha. Então agora que você tá fudida mesmo. Não faz isso não, moço. Pelo amor de Deus. Sabe que dia que eu vou te dar 90 mil, vou pegar minha moto? Eu vou passar você no cerol. Pois então, antes de eu devolver essa sua moto, eu boto o fogo nesse caralho dessa moto. E essa moto vai explodir, entendeu? Você não vai conseguir mais pegar a sua moto. Eu vou te dar 90 mil. Hum. Papai, mas se eu devolver caralho de moto. Minha filha, se eu pegar o seu, eu vou matar você mais de duas vezes. Não, não faz isso não. Vamos lá, vamos com calma, tá? Eu tenho filho pra criar. Eu tenho filho pra criar. Ai, meu Deus do céu. Ai, socorro, e agora? Meu Deus, o que que eu faço? Bom dia. Alô, bom dia, tudo bom? Quem fala? Mandraka, fala comigo. Oi, Mandraka, tudo bom? É a Summer. Cara, então, sua namorada do gado, ele falou assim que você tá com a moto. A gente pode conversar com a moto. Hoje você é namorada dele, ele falou que não namorava não pra mim. Ah, ele falou que não namora não? Não, falou que ele tava solteiro. Pediu meu número e pediu a moto de volta, não entendi. Ele pediu seu número? Ah. Não, mas assim, eu precisava da moto, né, porque a moto na real é minha, entendeu? Ah, tá. Eu tenho umas coisas pra resolver com ela. Vamos estar negociando. 90 mil. 90 mil? Uhum. Pô. 50, mano. 90. Só trabalhos com 90 mil, entendeu? 90. Não dá, não dá. Não dá pra ser mesmo. Tá. Onde a gente pode se encontrar, então? É porque não dá, entendeu? Tipo assim, você me passa o dinheiro, eu deixo a moto no local, aí eu saio desse local e eu falo onde tá a moto. Mas assim, é que eu não te conheço, entendeu? Você é mandraca, vai que você passa a perna. Mandraca, do bolso chavoso, do bolso forrado, já ouviu essa música? Do MC Paulina Capital? Tivesse tão forrado, você faria pedir dinheiro, né? Não tá forrado mesmo, eu tô na merda, viu? Na merda não, isso acontece. Tá na merda, cara. Não, não precisa ficar triste não, tá? Vai dar tudo certo. Ó, próxima vez, se você quer um dinheiro, você rouba a moto de algum otário por aí, entendeu? Não, mas eu não preciso roubar não, só quero minha moto de volta. Vamos, assim, negociar, te dou dinheiro, você me devolve a moto. Então, é isso aí, você me manda o dinheiro, eu te devolvo a moto, mas eu não vou te encontrar, não. É visível pra mim, como? A gente não tá entendendo, cara, entendeu? A gente não tá, velho. A gente não tá, mano. É, foi assim, a gente vai, entendeu? Só eu e você, só eu e você, você e eu, eu conversar, que nem amigas, amigas não, é conhecidas, né? Garotas, mulheres. Eu pego a moto e, tipo, tá tudo certo, te dou dinheirinho, 80 mil, nem eu, nem tu, 85.1, entendeu? 89. 88. 89.1. Fechado, então. Tá? Então tá bom. Tá bom. Tá bom. Aonde nós encontramos? Só eu e você. Não, não, não. Amigas, cara. Seu namorado acabou de me ligar me ameaçando, falou que vai me matar, que ele não vai pegar só essa moto. Não vai, não vai, quem vai matar ele agora sou eu que ele falou que não tinha namorado, entendeu? Pois falou mesmo, viu? Cuidado, o homem é assim mesmo. Mas, vamos lá, eu vou pensar num negócio assim bem bolado e eu te ligo de volta, tá? Tá bom, aguarde sua chamada, tá bom, beijo. Tá certo, um beijo, viu? Se cuida, viu? Se cuida. Um diz que vai me matar, o outro fala que não. Meu Deus, vou ficar com fome. Quem me ligou aqui? Mandrake, chavoso do... Nossa, se eu tivesse o Biro aqui, os meninos iam chamar eles pra me defender. Bom dia, alô, quem fala? Me ligou? É Summer, quem fala? Ah tá, você me ligou, é porque eu fiquei doida. Desculpa. Tá bom, tchau. Oxi. Cadê? Quem me ligou aqui? Vocês viram que tem uma chamada perdida de alguém? Zero. É esse aqui? Um. Um, quarenta, um quarenta. Entende, meu filho. Quem que foi que me ligou? Bom dia, me ligou? Liguei. Fala comigo. De boa, de boa. Quem é? É, aqui é o Toduro, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Fala, Toduro. Você roubou um... Vixe, essa moto é importante, viu? Agora eu não quero noventa, é quinhentos mil, tá? De um... De um... De um cara que trabalha pra mim. Desculpa, moça. Você roubou uma moto de um cara que trabalha pra mim, certo? Não sei, ele trabalha? Sim, ele trabalha pra mim. Mas é porque eu tô... Quer da melhor forma? Você quer que... Quer devolver da melhor forma e a gente tentar negociar algo que seja bom pra você, bom pra mim? Noventa mil, eu tava precisando de noventa. Ou você não tava querendo? Eu tava precisando de noventa mil pra... Tipo assim, começar minha vida novamente na cidade, entendeu? Noventa mil? Noventa mil. Noventa mil, vou ser sincera, não tenho condições de te dar agora. E quanto você tem condição de me dar? Cinquenta mil, cinquenta mil a gente consegue... Não, cinquenta mil não dá, entendeu? Eu não gosto de cinquenta mil. Eu gosto de noventa, noventa mil. Nem mais nem menos, noventa mil. Se você... Ó, tem tanta gente atrás dessa moto. Tá namorada, é ele, é você. Pô, mano, se você faz uma vaquinha, você consegue pagar a moto. Não tem como é que essa vaquinha já foi feita, entendeu? Pra comprar a moto? Uhum, pra comprar e pra ter, né? Vocês pagam e eu uso. É, assim mesmo. Hum, desculpa, moço, pode falar. Pode continuar. Não, a minha proposta é essa aí, você que sabe. Interessa pra você? Não, não interessa não. Eu já falei, noventa mil, entendeu? Eu pego os noventa mil, deixo a moto no local, sai do local e mando pra vocês a lote. Não, não, pra mim só dá cinquenta mesmo. Deixa quieto, então. Deixa quieto. É nóis, é nóis, viu? Começa o nome, Tofuro? É. Valeu, Tofuro, tamo junto. Lá vem os cucudo. Tá peidando. RP feio, assim. Vocês que devem ter o RP bonito. Começou, começou a loucura. Gente, o que eu faço? Eu vou ficar com fome, vou ter que sair daqui. Ah! Oi. 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 Nossa, eu tô tentando trancar a moto. Deixa eu ligar pra ele de novo, pra ver se ele mudou de ideia. Lixe. F. F, chat, agora. Quem que eu ligo? Ué. Alô. Cara, você me atende muito rápido, por quê? Fala, minha filha. Você vai querer fazer a proposta. Fia, eu já falei que eu vou te achar e te matar. Vamos conversar, não. Já vai falar. Não é conversar, não. Não preciso. Não preciso dessas coisas, não, meu filho. Vamos conversar, entendeu? Um papo aqui entre nós dois. Sua namorada me ligou, entendeu? Super fofa ela. Super fofa ela mesmo. Falei pra ela que você tinha pedido meu número, mas só foi pra dar uma apimentada na relação de vocês, tá? Tem que ter. Tem que ter essas coisas, às vezes. Você não vai querer, não? Você fala o relacionamento? Sou. Aham. Sou. Você vai querer fazer a proposta aí? Ou você vai querer... Fê, vou... Você não sabe negociar, não. Vamos negociar, meu filho. Vou te achar e vou te matar. Não, não me matar, não. Vai uma vida. Não faz isso, não, moço. Pelo amor de Deus. Eu não quero saber. Moço, eu perdi foi tudo, entendeu? O que me resta é essa moto pra me dar uma garantia de algum dinheiro. Não faz isso, não, moço. Pelo amor de Deus. Filha, uma coisa era se você tivesse roubado, achado meu número, outra coisa é me tirar pra o otário. Eu vou te matar. Mas eu vou... Na verdade, você mesmo se tirou pra o otário, porque você deixou... Não. Por que você deixou a moto trancada? Ih, você passa a foto no nosso site na descrição, por quê? Desculpa. É porque, tipo assim... Não sei, sabe? É porque... Não sei, de verdade. Às vezes eu cometo esses vacilos sem pensar. Aqui, uma hora você vai ficar com fome. Uma hora você vai ter que abastecer. E deixa eu te falar um negócio. Ui. Tô botando todo mundo atrás de você, minha filha. Então é assim. Me matar, não, moço, por favor. Ih, se eu te achar, eu não vou te matar, não. Mas eu vou te achar. Fica tranquilo. Você vai me achar? Bom, eu vou te achar. Fica tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Não. Ah! O que eu faço? Cara. Tá, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Todo mundo de fuzil atrás de você. Todo mundo de fuzil atrás de você. Como que eu... E o que que eu tenho? Um celular, um boné, uma calça, um sapato, uma luva, uma calça. Uma calça, uma calça. Uma calça, um salva. Uma calça, uma calça. Transcrição e Legendas Pedro Negri